Como não descontar o estresse do trabalho, do dia a dia, na comida? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, que vocês pediram, saibam, pelo amor de Deus, eu desconto tudo na comida, eu como tudo, sou impulsiva, o que eu faço? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, vamos lá! Fala, divergente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal, e esse vídeo é um vídeo que vocês pediram, tá? Mais um vídeo que vocês pediram, principalmente aí a mulherada, tá? A mulherada mandou várias mensagens pra mim, não que os homens não façam isso, tá pessoal? Os homens também fazem, beleza? Só que é a mulherada que mandou mais mensagem relacionada ao estresse, à impossibilidade, a descontar tudo na comida, a ter essa dificuldade de autorregulação, que é muito característica do TDAH. Vamos falar sobre isso? Como que eu não desconto na comida, saibam? Me ajuda! Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, mas antes, 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 você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que deixar o like nesse vídeo, você tem que se inscrever no nosso canal, e comenta aqui, já comenta de uma vez qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Por quê? Quanto mais comentário, quanto mais curtida, quanto mais inscrições aqui no nosso canal, o YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante. E aí, juntos, a gente consegue levar um conteúdo de qualidade, de verdade, ao maior número de pessoas possível. Se você não me conhece, eu sou Simon Veiga, eu sou acadêmico de psicologia, eu tenho TDAH, eu tenho transtorno bipolar, e sou criador do Instituto Simon Veiga, que é uma plataforma de psicoeducação que tem como objetivo democratizar a psicoeducação no Brasil, levar a informação ao maior número de pessoas sobre transtornos, e ajudar você que sofre de algum transtorno, ou é familiar, a se entender cada vez mais. Bom, gente, vamos para o vídeo de hoje, porque olha só, eu quero que vocês sejam muito sinceros para mim. Você passa por algum dia estressante, né, do trabalho, e quando você chega em casa, você tem aquela sensação que você merece. Não, eu mereço comer alguma coisa gostosa, alguma coisa gordurosa e doce. Você é do tipo que desconta todo o estresse do dia, do trabalho, na comida. Já começa comentando aqui. Você é essa pessoa? A grande verdade é que quando a gente está cansado, pessoal, depois de um dia longo de trabalho, a gente gasta os nossos recursos cognitivos. E se a gente for pensar em uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, que tem produção de dopamina desregulada, de noradrenalina, que é mais impulsiva, né, que tem dificuldade de se regular emocionalmente, indivíduos com esse transtorno têm ainda mais dificuldade, né, além de ter recursos cognitivos, nosso tanque de recursos cognitivos é furado, tá, em relação às outras pessoas, e além de tudo isso, nós temos dificuldade maior de autocontrole. Então, você pensa, se uma pessoa que não tem um transtorno, é natural que ela chegue no final de um dia estressante, de um dia cansativo, ela já consiga, ela já tem uma dificuldade de não controlar a impulsividade, imagina pessoas que têm TDAH, como eu tenho, e centenas de vocês que me assistem aqui têm, ou que têm transtorno bipolar, né, um transtorno de ansiedade generalizada. Imagina para essas pessoas. Para essas pessoas, fica mais complicado controlar a impulsividade. Então, existe, né, uma função cognitiva no nosso cérebro, chamada controle inibitório. Chuta aonde fica esse controle inibitório, pessoal. Se você é aluno meu, a culpa é meus vídeos, você sabe. Exatamente. Fica aonde? Atrás da testa, no córtex pré-frontal. E é lá, nesse controle inibitório, onde controla a nossa impulsividade. E o TDAH, ele tem menor atividade aonde? Exatamente, no córtex pré-frontal. Então, quando a gente está mais cansado, né, quanto mais cansado a gente está, mais essa função cognitiva, ela encontra o quê? Dificuldade para funcionar. E no caso do TDAH, ela já encontra essa dificuldade de maneira natural. Então, olha que dupla, o plus que acontece quando o indivíduo TDAH está cansado, essa função fica ainda mais falha. Mas, apesar disso tudo, meu amigo, minha amiga, ainda assim é possível controlar a impulsividade. Entendendo como o teu cérebro funciona, né, com treino, e claro, caso necessário, utilizando a medicação. Mas vamos lá para a parte do entender como o cérebro funciona e entender ali a controlar, com técnica, com o jeito, né, treinando o teu cérebro. Primeiro, eu preciso que você entenda que comer bem é importante. Antes de mais nada, você que está do outro lado, que sofre de algum transtorno, você precisa entender que comer bem faz parte do terceiro pilar do tratamento do TDAH, que é a mudança de estilo de vida. Mas entenda que quando eu falo que você tem que comer bem, isso não quer dizer que você nunca mais vai comer um budurim, você nunca começa a comer, né, algo gostoso, com açúcar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Comer bem é você guardar principalmente uma regra que eu tenho, que eu levo para a minha vida, que é mais comidinha da vovó e menos comida industrializada. Comer bem, você que está do outro lado, é você poder comer, preste atenção, respeitando o seu autoconhecimento. É você conseguir respeitar os seus limites e sobre o que é saudável e o que não é saudável. Comer bem, meu amigo, minha amiga, é você conseguir entender a sua fome. Puxa vida, eu estou com fome agora, agora está na hora de eu comer algo. Opa, opa, isso aqui não é fome, eu não estou com fome agora, não tem porquê eu comer. Está entendendo? É você começar a priorizar alimentos que são mais saudáveis do que alimentos industrializados. Essa é uma lógica boa para você começar a pensar sobre comer bem. Então vamos lá, entendendo isso, entendendo que comer bem é isso, vamos para as estratégias. Vem comigo. A primeira estratégia é a seguinte, não faça dietas absurdas. Exatamente isso. Você para com esse negócio de fazer dieta absurda. O incrível é que principalmente quem tem TDAH, quem tem TDAH, adora essas coisas extravagantes, adora esse negócio na moda, adora essa novidade, né? Tudo que é novidade, tudo que é exagerado, a pessoa quer ir lá e quer fazer. Aí sabe o que acontece? Para com isso, evita essas coisas da moda. Porque quando você adere a uma dieta radical, ou seja, uma dieta que vai limitar as suas opções de refeição, o que vai acontecer? Você normalmente acaba saindo, né? Sabe aquela coisa, tipo, você vai sair dela, por quê? Porque ela é radical. Eu estou em um evento social, eu estou no aniversário, eu estou em algo, sabe? Algo diferente. O que vai acontecer? Essa dieta é radical. Então você vai se manter adequado naquele evento social, você vai acabar saindo dessa dieta. E quando você sai da dieta, você faz o quê? Chuta o pau da barraca. Então preste atenção, evite tudo isso que é radical. Evite essas coisas novas que tem por aí. Algumas dessas dietas, elas funcionam muito bem para emagrecimento, só que por um tempo. Perceba que essas pessoas que aderem a essas dietas por um tempo, de emagrecimento, emagrecem, mas depois voltam a tudo aquilo. Por quê? Porque ela não criou um hábito novo de vida, ela não criou um estilo de vida novo com uma alimentação saudável. Você está entendendo? Eu quero que você comece a entender aqui agora, é que nós estamos falando sobre você criar um novo estilo de vida. Porque sabe a diferença? Não é um objetivo pontual, é um objetivo de vida. Isso muda completamente o jogo. Então o que eu quero que você faça é que no lugar de você aderir a essas dietas famosas, você vai aderir, sabe qual dieta? A dieta da comida caseira. Como assim sabe a dieta da comida caseira? Quando você for comer, é sério gente, você tem que entender que você está comendo tudo errado. Então vamos começar de forma leve. Quando você for comer, você vai priorizar os alimentos caseiros, sabe? Que você mesmo preparou. Aquela comidinha da vovó que você mesmo prepara, sabe? Isso não significa que você não pode comer uma pizza, você não pode comer um pastel, de vez em quando. É claro que você pode. Mas a ideia aqui não é você criar algo novo, extravagante, extraordinário, essa dieta da moda, não. A ideia aqui é que a maior parte da tua alimentação, se liga, seja de comida caseira. Essa é a primeira regra. Segunda regra importante. Não tenha em casa aquilo que você não deve comer. Eu costumo dizer que você sempre deve tornar o certo fácil e o errado difícil. Como assim, Simon? Puxa vida. Quem aqui já, pô, quem nunca, né? Chegou em casa e comeu aquela caixa de bivinha inteira assistindo Netflix? Pô, eu tenho certeza que você já fez isso, comeu aquele barco de chocolate. Puxa, ou seja, você está querendo se alimentar melhor, você quer reduzir essa coisa de descontar na comida. Então, mano, se você deixa lá no teu armário vários Doritos, várias caixas de bis, um monte de biscoito, um monte de chocolate, quando você chegar em casa sem recurso cognitivo, tentando controlar teu impulso, o que você acha que você vai fazer? Claro que você vai pegar no armário e vai comer. Então, você tem que dificultar o processo. Agora, se você estiver aqui no mercado, comprar, pedir no iFood, pô, demora, vai dar trampo, né? Eu lembro que eu queria, na época, eu queria comer melhor, né? E aí, eu sempre chegava em casa e eu acabava pedindo lanche. Sempre chegava em casa e acabava pedindo lanche. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar pré-pronto os filhazinhos de frango ensalado na minha geladeira. Aí, eu chegava cansado do meu trabalho, eu ainda tinha que fazer live, porque eu já tinha o projeto TDAH pra gente grande. E aí, olha só, quando eu comecei a deixar pré-pronto, ou seja, tornei o certo fácil, né? Tava tudo pré-pronto ali, eu pensava, puxa vida, eu vou pedir o iFood. Só que o iFood, eu tinha que escolher o iFood. Ia demorar mais de 40 minutos pra entregar e eu tava com fome. Então, olha o que ficou mais fácil. Ficou mais fácil eu pegar o frango que tava na geladeira, fritar o filézinho de frango que era 5 minutos, do que eu pedir o iFood. Então, eu tornei o certo, fácil, e o errado, difícil. Essa é a regra aqui, ó. Não tem em casa aquilo que você não deve comer. Muito provavelmente, você tem coisas aí na tua casa que não são boas, que você quer evitar. Então, não tem em casa. Mesmo que esteja dentro daquela gaveta, de baixo, não sei aonde, escondido, tira de lá. Beleza? Tranquilo? Essa é a segunda regra, é a segunda regra que você não pode deixar de esquecer. Terceira regra, coma menos e coma mais vezes ao dia. Como assim, saiba? Se liga. Depois de 5, depois de 6 horas, né, sem comer, meu, vamos ser sinceros, você não quer comer um pé de alface. Não, você quer comer o quê? Você quer comer uma besteira. Quanto mais tempo você fica sem comer, maior a tua vontade de comer besteira. Você quer comer um dogão, um hamburgão. E o papo aqui é sobre você reduzir esse consumo de besteira, pra você não controlar esse estresse, esse cansaço, aonde? Na comida. Não descontar na comida. Então, se liga. O que você tem que fazer? Comer menos, mas mais vezes ao longo do dia, pra que você não tenha esses tempos longos que vão te levar a comer besteira. Procure fazer dessa forma, porque olha só, ao longo do dia, você tem que evitar a tua impulsividade. E como que você vai evitar a sua impulsividade? Comendo mais vezes, só que comendo menos. E aqui que tá, caso você ainda tenha muita vontade de comer, algo que seja ruim, que você não queira comer, tem três coisas pra você fazer antes de comer. Três coisas, tá? Pô, sabe, eu tô com muita vontade, eu vou comer, vou comer, vou comer. Se liga. A impulsividade, ela tá muito ligada a você conseguir ganhar tempo, pra você não fazer a ação. Então, a gente tem que ganhar tempo, tem que ganhar tempo. A treta do TDAH, é que o TDAH sentiu, ele reagiu, sentiu, ele reagiu. Ele não tem esse tempo de resposta. Então, vamos criar esse tempo de resposta pra você. Como, sabe? Três estratégias. Primeiro, toma um copo de água bem cheio. Sério, toma um copo de água bem cheio, pra você ganhar esse tempo, esse tempo, pra você não descontar direto na comida. Depois, coma algo que seja bem leve, algo leve mesmo, não vai logo na besteira. E depois, toma um banho. Se tu chega em casa, tu quer descontar na comida, toma um copo de água, coma algo leve, e toma um banho. Pra depois, você pensar de fato, naquilo que você vai comer. E a última regra, mas não menos importante, você precisa ter um planejamento, nas suas refeições. Como assim, sabe, irmão? Não precisa ser algo muito rebuscado, algo muito, sabe, não, 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 preste atenção. Você precisa saber, mais ou menos, o que você vai comer todos os dias. Você não tem, o TDAH tem mania, tem mania de deixar tudo pra última hora. Eu vou almoçar no primeiro restaurante que tiver, eu vou comer no primeiro negócio do iFood que tiver, não, preste atenção no TDAH. É isso que tá matando você, que tá ferrando com você, então você não vai fazer isso. Você vai ter um planejamento, mais ou menos, da sua refeição. Ou você vai encomendar a mametinha, ou então você vai fazer como eu, que já tenho mais ou menos, o que eu vou comer da semana inteira, você tem que saber, mais ou menos, aquilo que você vai comer nas suas refeições. Você não pode deixar nunca pra última hora. Vai decidir um restaurante de última hora, decidir o que vai comer de última hora. Isso vai trazer prejuízos. Se você não tiver esse planejamento mínimo, meu amigo, minha amiga, você pode ter certeza que vai virar um caos, que você não vai conseguir se alimentar bem, e você não vai conseguir controlar a tua impossibilidade. E inevitavelmente, você vai descontar onde? na comida, todo o teu concesso, todo o teu estresse relacionado ao trabalho, ou as suas atribuições do dia. Então, se liga nessas regras que eu te passei hoje. Fique ligado, porque eu tenho certeza que você vai começar a desenvolver uma alimentação melhor, a controlar a tua impossibilidade, e começar a lidar melhor aí, com toda essa vontade, que eu sei que é forte, de descontar tudo na comida. Esse foi o vídeo de hoje, se te ajudou, fez sentido pra você, comenta aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui ó, pra eu saber, já fala, qual o tema que você gostaria de ver no nosso próximo vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo.